A participação das corridas em grupo, porque assim, o atletismo é uma modalidade individual, porém, você não faz ela sozinho. Dificilmente alguém consegue treinar sozinho o atletismo. Você treina em grupo, galera, junta, gente, entendeu? Pra você poder conviver. Se você olhar os grandes centros de treinamento do mundo, tanto os da África, quanto da Europa, dos Estados Unidos, você também vai ver que todo mundo treina em grupo. O Quênia, o que é no esporte por causa da genética? A genética conta, mas não é ela. É tipo o futebol deles. O cara nasce no Quênia já querendo... Também, cara. Eu tive lá no passado uma experiência alucinante. Primeiro que assim, ele é um país que está em uma altitude de mais de mil metros. demora uns três dias pra você se habituar com a diferença de oxigênio. Vai aclimatar. Então, isso, na genética do queniano, vai influenciar. Segundo, ela é um país paupérrimo. Você tem uma ideia? Um shilling vai... Você precisa de 100 shillings pra comprar um dólar. Minha mãe do céu. Então, quando um corredor ganha uma prova de mil dólares... E assim, o shilling tem valor no Quênia. Diferente do iene do Japão, que o iene você não compra nada, no Quênia com o shilling você compra coisas. Ele tem valor comercial. Então, na hora que você ganha mil dólares numa corrida no exterior, poxa, você compra um monte de coisa. Não chega a ser milionário, mas você compra muita coisa. Se o cara ganhar 10 mil dólares, que é um prêmio normal de uma corrida na Europa, ele compra uma fazenda no Quênia. Então, ele muda a vida da família dele quando ele corre. Compreende? Além disso, o Quênia criou uma política de Estado a partir do atletismo. Então, lá, antigamente, eles só recebiam turistas para os safários. E agora eles não fazem mais só isso. Então, eles recebem muitos turistas do mundo inteiro para viver a experiência esportiva do atletismo no Quênia. Então, isso mantém a rede hoteleira deles cheia. Na Aerobe e em alguma outra cidade. Cara, paisagens lindas, mas é um país paupérrimo. Eu fui na capital, lá em Aerobe. Então, assim, é uma cidade que está em reconstrução. Então, você tem muita obra acontecendo, mas você vê pobreza para todo lado. Você vê os resquícios da civilização inglesa que colonizou o Quênia, porque a maioria das casas mais antigas são todas com arquitetura inglesa clássica. Parece, assim, aquela vila de Paranapiacaba aqui. E já as construções novas, não. Elas já seguem a arquitetura mundial. Mas essa organização das cidades está acontecendo agora. Está acontecendo um grande boom imobiliário no Quênia, de construção de apartamentos, parecido com esses do Minha Casa Minha Vida dos dias de hoje, sabe? E muita construção de infraestrutura e tal na capital, Nairobi. Nas outras cidades, isso ainda não chegou. Mas Nairobi é uma cidade enorme, né? Mas você vê como que ela é paupérrima. Você raramente vê um carro zero quilômetro lá na capital. Quando você vê, são de algumas autoridades do país, ou alguns empresários do exterior e tal. A frota de veículos é super antiga. Ônibus, por exemplo, não vi nenhum ônibus lá com menos de 10 anos. Entendeu? Nenhum. E tem esse pacote turístico para viver o esporte e a corrida lá. Isso. Então, assim, isso movimenta a economia do Quênia de maneira avassaladora. Ah, é? Avassaladora. E eles também agora se tornaram exportadores de tecnologia do treinamento. Então, lá no Quênia, eles fazem muitas capacitações para vários países da África. Então, lá é um centro regional de desenvolvimento. Entendeu? Então, vão treinadores de vários países da África fazer curso lá para se desenvolver. Por isso que agora nós não temos mais só corredores do Quênia. Nós temos corredores do Quênia, Etiópia, Zâmbia, Botsuana, Sudão, Eritreia. Então, se espalhou esse desempenho nesses países africanos que são mais pobres que o Quênia ainda. Entendeu? Então, tudo se deu por conta do atletismo. Então, lá o atletismo é mais que o futebol aqui no Brasil. Porque, de fato, ele movimenta economicamente. Porque sai gente para o mundo inteiro correr. Entendeu? Para você ter uma ideia, a Federação de Atletismo do Quênia é um órgão do Ministério da Educação do Quênia. Caraca! E o presidente da federação é um general destacado para cuidar da federação. Ou seja, os caras têm aquilo como um diamante. É um diamante. E movimenta. Aí a gente vê o quanto a gente está distante. Isso aí me deixou até frustrado, revoltado um pouquinho com o meu país que eu amo. Porque na aeróbica, por exemplo, nós fomos lá no estádio. Esse estádio do Campeonato Mundial chama-se Home of Heroes. É o lar dos heróis. Então, tem lá um... Eles falam inglês, né? Teoricamente, né? A língua oficial é inglês. O Suá Hill é a segunda língua. Mas o inglês deles é péssimo. Então, assim, você se comunica com pessoas por inglês em um hotel, em uma repartição pública, em pontos turísticos. A maioria do povo fala sua rígula. Mas é um povo elegante, cara. Um povo educado. Um pessoal incrível, assim. Você tem a ideia? Eu não escutei... O trânsito é caótico, mas você não escuta uma buzina. Uma buzina. Diferente daqui... Também o cara larga o carro e vai correndo, né? Pensou? Achei, assim, isso espantoso. E esse local que eu estava te contando, no seu Campeonato Mundial, ele é um estádio para 30 mil pessoas para atletismo. Estacionamento para mais de mil veículos. E lá é um centro esportivo, onde tem um estádio de esportes aquáticos, ginásio, para eles terem o estacionamento compartilhado. Pois bem. Esse estádio, nove raias, que é uma coisa, que é uma exigência da Federação Internacional de Atletismo para ter o Campeonato Mundial. No Brasil, nós só temos um estádio que tem nove raias. Quem corre pela raia de fora, corre mais, né? Corre mais. 7 metros e 25 de uma raia para a outra. Então, a raia 1 tem 400, a raia 2 tem 407,15, a raia 3 tem 414,30, assim por diante. Lá na raia 8 vai ter 450, por isso que a saída é escalonada. Se você olhar uma corrida de 400 metros, o cara da raia 8 está lá na frente e o da raia 1 aqui atrás, entendeu? Aí esse escalonamento faz com que todos corram. Mas se eu for fazer um teste de aptidão física, por exemplo, eu vou para a raia de dentro. Você tem que dar raia 1, entendeu? E aí você vê que provas, por exemplo, como 800 metros, você corre a primeira volta arraiada e depois você faz um escalonamento para ir para todo mundo para a raia 1. 1.500 metros também, 5.000 metros também, porque isso é contadinho e no atletismo é com precisão. E para você ter um Campeonato Mundial, você tem que ter o estádio e tem que ter uma pista anexa. Lá eles têm duas pistas anexas ao estádio. Nós não temos nada no Brasil parecido. O que é mais próximo é a Engenhão, que tem uma pista anexa. Eles têm duas anexas, entendeu? Só que esse estádio foi construído em 1983. Não foi construído agora. 83? 83. Lá na década de 80 já existia um plano estratégico de desenvolvimento do país a partir do atletismo. Entende? 1983. A placa está lá de inauguração e você vê que o estádio não foi modificado porque os vidros, são todos aqueles vidros antigos, as instalações dos sanitários, tudo funciona. Mas é tudo coisa que você vê que tem, ó. Entende? Então, e essa não é a única pista de Nairobi. no caminho do estádio para o hotel. É cultural, então. Cultural. Vi várias. Aí nós fomos para treinar num outro estádio, diferente de pista, estádio de atletismo, que chama-se Niayu, para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é o tamanho do estádio de Ibirapuera, ali, aquela capacidade da arquibancada para 10 mil pessoas também. Então, para você ter uma ideia. Entendeu? Só o Niayu já daria condições de ter competição internacional. E lá foi só o estádio para a gente treinar. Entendeu? Então, assim, uma cidade paupérrima, como Nairobi, tem várias pistas. Na cidade de São Paulo, nós só temos uma hoje, que é no Centro Olímpico, que não pode receber uma competição desse porte, porque ela não tem mais do que 2 mil lugares, não tem uma pista anexa, não tem um estacionamento que dê condição de receber mil carros, ou 500 carros. Então, olha a distância. Só que nós estamos aqui em uma das maiores cidades do mundo. Então, olha a discrepância na forma... Da cultura esportiva. É isso que eu venho falando e acho que agora esse exemplo deve ter dado condições de ilustrar bem a diferença do que é cultura esportiva. Você pode ter mil coisas. A gente tem aqui um país riquíssimo, cheio de atleta bom e tal, mas enquanto a gente não tiver isso, uma cultura esportiva, não acontece. Porque se você imaginar que uma instalação esportiva é gasto, você já não entende de esporte. Instalação esportiva é investimento. Então, o Kenny atrai gente do mundo inteiro por causa disso. E voltando para a questão do treinamento. Por que o atleta se destaca também? Se ele não fizer resultado, tem uma fila de 50, 100 caras para fazer. Entende? Então, o atletismo lá começa na escola cedo e todo mundo quer. Você vai, anda na cidade, tem um monte de outdoors dos campeões do Quênia. Um monte. Que louco. Eles cultuam assim os seus campeões. Tipo, a Jamaica também seria assim? Não. Ah, mas eu acho que lá é mais que a Jamaica. Porque a Jamaica não tem as discrepâncias sociais do Quênia. Entendeu? Então, assim... O esporte lá, literalmente, é a salvação da família. Salvação da família, cara. Então, assim, é uma coisa avassaladora. E é bom que tem aquela questão, né? Se for no futebol, tem aquela questão muito do... Pô, o cara não leva jeito para a modalidade. O atletismo, ele é mais democrático. Ele vai depender mais da disciplina, do treino, do peso, do tempo, do... Você não vai ter uma subjetividade. É. Porque no futebol, o moleque pode ser talentoso. Ele vai precisar que o olheiro goste dele. O técnico goste. O técnico goste. Que o cara que não quer ele jogar, toque a bola para ele no momento oportuno. Porque, querendo ou não, é uma oportunidade que um vai ter, outro não vai ter. Exatamente. Então, eu tenho certeza que numa peneira de futebol, a quantidade de gente que não quer tocar a bola é enorme. O atletismo é ele. Entendeu? Então, assim, é ele e ele. Então, essa parte do atletismo, ele é muito à frente. Porque você pode colocar todo mundo para fazer esporte.